Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Um caminho adiante eu vou, rumo ao lugar ao sol Um caminho adiante eu vou, rumo ao lugar ao sol Zongra, rasante louco, o que que cê vem fazer aqui? Zongra, rasante louco, o que que cê vem fazer aqui? Cê coloca e dá cola bom, do louco Cê coloca e dá cola bom, cê sai do louco Sai a do sofá, levante-se sem arrumar Canta, canta Canta, canta Sai a do sofá, levante-se sem arrumar Canta, canta Mano que mentisse, sombra tá toda em crise Nas ruas que o jardim bom danza e do jardim legis E a gente tarda, mas não falha A gente se atrapalha, a gente chega junto A gente não joga torralha Muita calma nessa zona Deus a vida no louco Cada um tem seu limite Um minuto de silêncio para aqueles que se foram feitos O que cê vem oque cê vem Oque cê vem oque Ah, oh, oh, oh